Vice-chefe bancada da CNRT, patrocínio Fernandes Rató, que está a unir e a Parlamento Nacional, relaciona-se com a agenda lorontolo full em setembro no Parlamento Nacional, sem ralo apreciação para o pedido do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, no Brasil, que estende-se no estado de emergência para o Estado. Deputado Nihateten, mas que antes, a CNRT for votos abstenção para a extensão do estado de emergência da Tolo Liubá, mas beba a discussão pedido, governo nem para o estado de emergência da RAD, CNRT se irá redinâmica a discussão, Moloque for votos. A posição bancada nem para o estado de emergência, desde que eles falam de Liubakoto, quando a CNRT declara o estado de emergência da RAD, a CNRT tem a posição de abstenção. A abstenção também tem que implementar o estado de emergência. a CNRT, mas, a CNRT lá contra, também a CNRT recatou, e a fronteira é a Syria. Precisa de um governo nem atenção sério, para que ele limita a saída da entrada, ou se a nação vizinha está mais, não é moça, ou se Timor vai falar. A abstenção da CNRT, a CNRT, a CNRT tem que se reencarcar a capacidade de governo, a buscar alternativas, além de implementar o estado de emergência, mas ainda não. E, por isso, a CNRT tem que se reencarcar a lei de proteção civil, que é o Parlamento Nacional aprovado com o presidente da República, que é uma alternativa para ajudar a governar executivo, para que seja uma solução para a situação de abstenção. A competência executiva, o Ministério de Direção também, definição de competências para a instituição de abstenção, capaz de obter a lei de proteção civil. Mas, infelizmente, a lei é o presidente da República, o presidente da República, o presidente da República. E o presidente da República, o presidente da República, o presidente da República. E a loram ida fulam setembro, o chefe de estado do OLO, lidera o Conselho Superior de Defesa na Segurança, rode russo a autorização para o Parlamento Nacional, atufou bíban para o chefe de estado, rode decreta tam, estado de emergência para da Lima. Jênia Fernandes, Eliugayo, de Amén.